Olá, eu sou o Bruno Vince, toco sete cordas e hoje farei um belo samba de Roberto Nascimento e Cartola O Inverno do Meu Tempo, na versão do próprio Cartola Nessa versão, o grande violonista, nosso grande mestre Valdir, arrebenta no violão de sete cordas Então eu farei uma transcrição tentando tocar o mais próximo possível do que ele fez Lembra, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho Porque toda semana tem vídeo E não esquece, é claro, daquele tapa no like, porque ajuda muito a divulgar esse maravilhoso instrumento E também ajuda o canal Então sem mais delongas, vamos lá de O Inverno do Meu Tempo, na versão do Cartola E o Inverno do Meu Tempo, no Inverno do Meu Tempo, no Inverno do Meu Tempo, começam a brotar, a mirar E os nomes do passado, no passado estão preservos E a envelhece jamais, eu tenho paz E ela tem paz, nossas vidas, muito sofridas, caminhos tortuosos Entre flores, entre flores, cheios de mar Já não sinto saudades, saudades de nada que fiz E o Inverno do Meu Tempo, no Inverno do Meu Tempo, começam a brotar, a mirar E o Inverno do meu Tempo, começam a brotar, a mirar E a envelhece jamais, eu tenho paz E ela tem paz, nossas vidas Muitos sofridos, caminhos tortuosos Sempre pôde, desfile de mar Já não sinto saudade Saudades de nada que vi Fiveram o tempo da vida, oh Deus Eu me sinto